Bom, a semana foi novamente preparado um microciclo, né, juntamente com a comissão técnica, com o departamento de fisiologia, com o departamento de fisioterapia, com o preparador físico, pra que a gente pudesse montar o peneiro pra fazer a recuperação do jogo, pra aqueles que tem uma minutagem muito alta e se tá sendo feito um controle. E uma semana muito boa de trabalho, com trabalhos técnicos, trabalhos táticos, né, e amanhã a gente finaliza um trabalho pela manhã no centro de treinamento e faz a viagem de 19 horas. Em relação às faltas, a gente vai ter a volta do Adeilson, né, que deve jogar parte do jogo lá em Cametá, o Barata chega ali e continua em tratamento, o Radija também sentiu a aposta de um ano mais caro, né, mas entra no mundo, temos outras opções do meio pra frente, definimos aqui o Berém, o treinamento de sábado pela manhã, e a Jansson para Cametá é muito confiante que a gente possa trazer um bom resultado, e manter a liderança da nossa chave.